Se você gosta de CSGO, com certeza você sabe quem é Gaulês. Quem não é fã do trabalho do Gaulês? Eu sou, me considero parte da tribo, pois embora eu não tenha tempo para acompanhar todas as lives, todos os dias, eu admiro muito o trabalho dele, tudo que ele fez e continua fazendo para a comunidade, o Gaulês, além de ídolo, é inspiração. Vocês sabem também que eu sou apaixonado por skins, e tem uma skin que sempre me lembra o Gaulês. E essa skin me lembra o Gaulês, simplesmente porque, quando eu comecei a acompanhá-lo em 2018, parecia ser a única skin que tinha no inventário, pelo menos de faca. Uma faca simples, porém muito legal e muito desejada, e que até hoje, sempre que eu vejo, eu lembro do Gaulês. E é por isso que eu vou atrás de não só uma, como duas. E não ficarão para mim, mas sim para vocês. CSGO.net Ao depositar com o cupom DOG, você ganha 50% de bônus. E nesse mês, usuários do cupom DOG ganham acesso ao sorteio de uma Butterfly Tiger Tooth Factory Star Trek, avaliada em mais de R$6.000. Link do formulário na descrição. Vai Paulo, então... Bora, bora. Ó, quero o mano. Seja rápido. Caixa de faca ou o Magic? Sacar ou duas? Não, duas não. Só uma. Vamos com calma, vamos com calma. Eu quero ser rápido, mas nem tanto. Eu quero ser ligeiro. Acho que essa é a palavra correta. Ligeiro... É M9, não sei se paga. Não pagou. É M9, mas é uma M9 merda, então não pagou. Vou abrir mais uma. Aí ó, duas como o Paulo pediu. Em tempos diferentes. Mais duas. Essa paga. Eu tenho certeza que é essa paga, mano. Eu tenho certeza absoluta que é essa paga. É safe, safe. Só porque pagou, eu vou abrir a terceira. M9. Só porque pagou, eu vou abrir a terceira. Outra carambit? Another carambit, bro. Nossa. Tá safe, zão. Paulo, tá safe, zão. E eu vou abrir mais uma. Ah, cachorro, vai abrir o vídeo inteiro só com a gente de faca? Pode ser. Dá nada. Caraca. Que isso? Isso. Deu carambit. Dia da carambit, ó. Aqui já, mano. Mil dólares já. Ou foi o seguinte. Vou vender a M9 e uma dessas carambit porque eu não quero skin repetida. Aí pra diferenciar eu vou abrir duas magics. Duas? Três? Três. Quatro? Cinco. Cinco magics, meu parceiro. Vamos de cinco mesmo, eu tô nem aí. Ah, eu tinha que me ferrar em algum momento, mano. Nossa, foi bom. What the fuck, velho? Olha o preço dessa deagle. Vou fazer um contrato com os itens que eu não quero, tá ligado? Que é tudo menos a deagle e as duas carambit. 163 dólares. Não deu bom. Não tem problema. Vamos brincar no aprimoramento. Aprimoramento a gente às vezes consegue fazer render mais, Paulinha. Vou tentar esse M4, que eu nem sei porque custa tudo isso. Mas deu bom, meu parceiro. Aí, mano, suave, ó. A gente vende. Temos 422. Essa luvinha seria nice, mano. Deu só, hein? Rapaziada, isso é pra vocês aprenderem a não serem idiotas como eu. Tá no lucro, mano. Fica suave. Eu vou retirar a Desert Eagle e eu vou retirar também a carambit. Porque, mano, essa carambit, eu tenho uma lembrança nela, tá ligado? Sempre que eu vejo ela, eu lembro de uma coisa que eu preciso compartilhar com vocês. E, mano, se você faz parte da tribo, você também vai lembrar. Essa daqui eu vou brincar. Eu não tô nem aí. Telo Paypal. Safe. Beleza. Agora eu consigo aquela luva, mano. Não sei, não. Acho que já separa pra ir mesmo. Não, 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 não. Agora eu tô com mais grana. Com essa porcentagem não vai dar errado, irmão. Ah, vai se ferrar, maluco. Ah, velho. A Deagle já chegou. Mano, a gente se ferrou muito. Muito. Ela vem como? Factory New. Deagle do dinossauro, mano. 0.06. É. Mano, é uma Deagle. Eu vou aceitar essa Deagle porque dá pra fazer um bagulho muito louco com ela. Ah, velho. Nossa carambit gaulesa também chegou. Deixa eu pegar aqui. E, manos, essa carambit eu vou sortear pra um de vocês que utilizaram o cupom DOG no CSGO.net. Utilizou o cupom DOG? Tira uma print do quê? Você tira uma print dessa bem aqui de históricos de pagamento. Lá eu vou conseguir ver se você utilizou o meu cupom e quando. Eu não tô nem aí pra quanto você depositou. Depositou? Manda a print lá no Instagram com o seu trade link. Em uma semana eu vou enviar essa carambit pra alguém, certo? Fora o sorteio da Butterfly de quase 7 mil reais que tá aí na descrição. Butterfly, Tiger Tooth, Factory, Star Trek. É isso, guys. Em meados de 2018, quando eu comecei a acompanhar algumas lives do Gaules, numa época que ele ainda estava bem abatido, aparentemente ele ainda se recuperando da depressão. Naquela época, o Gaules usava uma faca que ele usou por muito mais tempo e é uma faca que ainda está no inventário dele. No caso, a carambit Rust Coat. Uma faca que, pra muitos, pode ser simples, mas que eu tenho certeza que naquela época era especial pra ele. Tão especial que ele ainda aguarda no seu inventário. Eu ainda vejo, em alguns momentos, o Gaules jogando com aquela faca. Mesmo ele tendo um inventário milionário. Mesmo ele podendo ter a faca que ele quiser no mundo todo, mano. Se a gente entrar aqui no Steam do Gaules e analisar o seu inventário e correr até a última página, a gente vê que, além das medalhas, o item que encontramos é a carambit Rust Coat Battle Scare. Sempre que eu vejo essa faca, seja lá onde for, eu lembro do Gaules. Eu lembro daquela fase do Gaules. Tenho certeza que muitos de vocês têm a mesma impressão ao ver essa faca. E eu tenho certeza também que muitos de vocês gostariam de ter uma no inventário. E é por isso que eu irei sortear essa faca pra um de vocês. Uma não. Duas. Uma eu irei sortear para um usuário do cupom DOG no CSGO.net. E a outra eu vou sortear simplesmente para um de vocês que deixarem o like no vídeo, se inscreverem no canal, tirarem o meu print da tela e mandarem pra mim lá no Instagram com o trade link. Se a forma que você tem pra me apoiar é fidelizando, sendo inscrito, dando like, mano, eu já fico grato demais. Então são duas facas carambit Rust Coat para duas pessoas diferentes. Pelo que eu consegui achar, essa carambit Rust Coat chegou no inventário do Gaules no dia 3 do 7 de 2018. Ou seja, já tá no inventário dele há quase 3 anos. Muito tempo. Parabéns, Gaules. Você é foda. Tem a admiração e o carinho de toda a comunidade. Então é isso aí mesmo, rapaziada. Duas carambit Rust Coat para duas pessoas diferentes. Uma para quem me apoia, para quem fideliza aí dando like, sendo inscrito. Então se deixou o like, se tá inscrito, print da tela, manda pra mim lá no Instagram com o trade link. Vai que em 7 dias você recebe uma. E a outra vai para um apoiador do cupom DOG no CSGO.net. Se usou o cupom DOG, tira uma print da aba de históricos de pagamento, manda essa print pra mim no Instagram com o trade link. E é isso, rapaziada. Duas carambites, gaulesas, para duas pessoas diferentes. E é isso aí, manos. Muito obrigado para quem assistiu o vídeo até o final. Lembrando, todos os dias tem vídeos novos. Se você curte um conteúdo de qualidade relacionado ao CSGO, esse é o canal perfeito para você. Se inscreva, ative o sininho. É nóis, guys. Eu, eu, ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri